Somos filhos de um rei e o seu reino é meu também Eu sou o príncipe, princesa do meu Deus Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas! Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia da nossa Semana de Mordomia Cristã das Crianças E eu gostaria de saber quantos refletiram no episódio anterior sobre quais são as nossas verdadeiras riquezas neste mundo Nós tínhamos falado para vocês fazerem um desenho das riquezas de vocês Eu sei que alguns desenharam sobre família, outros desenharam os amigos outros colocaram que a riqueza é o tempo Isso é verdade! Se você perdeu, volte um vídeo e veja qual foi a atividade Confira lá e não deixe de fazer Bom, vamos pensar aí o que vamos conversar hoje Está tudo bem? Ixi, aconteceu alguma coisa? Acabei de receber aqui uma carta do rei do outro reino E aí, o que aconteceu? Fala! Você parece triste! Olha, ele falou que o filho dele teve que resolver a situação porque o filho dele foi preso pela guarda Você acredita? Gente, mas o filho dele é pequeno? Como assim foi preso? Não, é um filho adolescente já Então, mas adolescente, por que um adolescente seria preso? É preso o que faz coisa de nada? Então, foi pego roubando coisas Gente, mas roubou o quê? Porque aquele menino tem tudo, me conta essa história Então, e daí o rei, esse rei foi lá resolver essa situação Foi lá ver o que aconteceu E ele foi lá conversar com o filho porque, né, eles trouxeram para o rei Afinal de contas, era o filho do rei Então, mas o que eu não estou entendendo na história é assim O filho do rei, o príncipe, no caso, tem tudo que uma criança pode querer Pois é, e daí ele foi conversar com o filho e foi justamente isso Nossa, eles ficaram muito envergonhados Sim, ficaram assim Nossa, não sabia onde colocar a cara Porque vocês imaginam a guarda real trazendo o filho do rei Do rei que aprontou E eles foram conversar e viram lá e foram falar para o filho Mas filho, nós tínhamos tudo Você tinha o melhor da comida, as melhores roupas, os melhores brinquedos Os melhores passeios, a carruagem, tudo à sua disposição E para que ele foi roubar isso? Ele sabe por que ele falou? Não, não estou entendendo Ele falou assim Pai, sabe, eu tinha tudo Mas quando eu queria brincar de bola O senhor não estava lá para brincar comigo Quando eu chamei você, mamãe, a rainha Para ir lá passear comigo lá no campo do nosso palácio Você não quis ir comigo porque estava muito ocupado É, e eu lembro de uma vez que nós fomos lá visitá-los E ele foi pedir para a mamãe ler um livro com ele A rainha ler um livro com ele E ela falou que não podia porque tinham chá com as amigas É verdade, eu lembro disso também E isso fez ele ficar muito triste Sabe, parecia que ele era muito rico Que ele tinha tudo Mas na verdade, a verdadeira riqueza que ele queria ter Que era o amor dos seus pais Ele não tinha Nossa, que tristeza Bom, é claro que isso não justifica a atitude dele de roubar, né? Porque sempre estará errado Mas isso nos mostra que nós temos um coração pecador É verdade E que nós precisamos administrar tudo aquilo que Deus nos deu Não somente as riquezas, aquela que a gente conta O dinheiro, os bens materiais Quantos carros, quantas casas, quantas bicicletas Quantos skates, quantos brinquedos Mas tem o tempo, né? É verdade Nós também precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu Em relação ao tempo, a organização, a comida O tempo é um bem muito precioso E sabe, com o que a gente está gastando o nosso tempo? Às vezes a gente está gastando naquele negocinho que agora inventaram Que o nosso reino não sabe muito bem Um tal de celular Ixi, eu ouvi dizer que fica uma criançada naquele celular Vendo um monte de coisa E coisa que não presta pra nada Ele podia estar ali, ó O papai e a mamãe também, às vezes Sentam pra comer na mesa E fica todo mundo ali Não conversa, não sabe nem como foi um dia do outro É, exatamente Deus nos deu Nós somos mordomos de Deus Deus nos deu tudo Mas somos nós que temos que administrar tudo o que temos Porque um dia daremos conta de tudo isso pra Deus O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu corpo? Como eu tenho cuidado daquilo que Deus me ofereceu? E sabe, eu sei que isso causou uma manchinha no coração Daquele jovem príncipe Mas eu sei que ele se arrependeu do que ele fez E eu entendo que aquela família Eles chegaram no acordo E eu sei agora que aquele pai Também aprendeu uma lição Aquela mãe também aprendeu uma lição De administrar melhor o seu tempo E aquela mancha no coração Pode ser perdoada É verdade E eu acho que é isso que o versinho de hoje vai falar Ai, conta sobre o versinho de hoje Você já pegou a sua bíblia aí? Cadê a sua bíblia? O melhor livro que você tem aí Abre ele Lá em Salmos O Salmos de Davi Eu quero que você abra no Salmos 50 No verso 5 O que diz? Diz assim Reúnam os meus escolhidos Que fizeram uma aliança comigo Pelo sacrifício Olha, falando em sacrifício Jesus fez o sacrifício por nós Que foi morrer na cruz do Calvário E esse sacrifício ele fez Não porque ele espera algo em troca da nossa parte Não espera nada Da mesma forma, muitas vezes A gente tem que sacrificar alguma coisa Mas não por querer algo em troca É verdade E falando em sacrifício O que mais representa o sacrifício de Cristo Quando a gente pensa? Sacrifício de Cristo O que você lembra? Lembra a purificação do nosso coração A purificação do nosso coração, exatamente Porque Jesus, na cruz do Calvário Derramou o seu sangue E esse sangue nos purifica de todo o pecado E daí a atividade de hoje Ah, chegamos na atividade de hoje, criançada Nós vamos precisar dos seguintes materiais Prestem atenção Palitos Pode ser palito de churrasco Pode ser canudinho Ou se você não tiver nada disso Pode fazer um desenho também Com esses canudinhos Nós vamos fazer uma cruz Ah, bem assim? Eu já deixei a minha pronta aqui Olha que bonita Está vendo? Vocês vão pegar dois canudinhos Ou dois pedaços de madeira De palito, de bambu Pode ser varetinha de pipa E vocês vão fazer desse jeito Vão emendar uma na outra Com uma linha assim Exatamente Ou vocês podem passar uma linha A gente colocou um elástico aqui Para ficar bem presinho Ou pode passar um durex mesmo Sem nenhum problema No formato de uma cruz No formato de uma cruz E daí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar também um papel vermelho Pode ser uma sulfite pintada de vermelho com canetinha Ou se você já tiver a sulfite vermelha Você pode usar E vai fazer um coração Na verdade, dois corações Para cada pessoa que estiver aí Então se estiver papai, mamãe, vovó, vovô, titia, titio Cada um vai ter que fazer dois corações E em um dos corações Você vai escrever o nome de todos E já está aqui escrito O rei e a rainha E você vai colocar Esse aqui tem os nomes E vai colocar na cruz Exatamente A gente colou aqui com uma fita dupla face Isso E nos outros corações Lembrem-se que são dois corações por pessoa Então no outro coração Vocês vão desenhar manchas Isso daí Nós vamos ter o coração das manchas Essas manchas representam os pecados São aquelas coisas que a gente comete Aqueles atos que a gente faz Que não são muito agradáveis Que não fazem muito bem E acabam causando manchinhas no nosso coração Como por exemplo O menino da história Isso O jovem príncipe Que acabou recebendo Porque eu recebi a carta do meu amigo Ele causou uma manchinha no coração Mas vocês sabem Essa manchinha Ela não fica para sempre Desde que Desde que nos arrependamos Exatamente E é por isso que depois Que vocês fizerem Os seus corações Com as manchinhas Vocês vão Em um momento muito especial Com a família de vocês Orar a Deus Pedindo perdão Pelos pecados de vocês Nós vamos pedir pelos nossos também E pedindo a Deus Um novo coração É verdade Antes da gente trocar o coração Vamos fazer a oração Vamos fazer E depois a gente troca o coração Isso Então vamos orar Oremos Querido Deus De novo Ai o meu é o da rainha Isso O coração que já foi purificado E é um coração Sem manchas E esse é o coração Que nós vamos receber De Jesus Que você possa Também Levar a Jesus O seu coração Com as manchas E pedir para ele ser Purificado A gente se vê Amanhã Tchau Somos filhos De um rei E o seu reino É meu também Eu sou o príncipe Princesa Do meu Deus E tenim Tchau 聞 گ Tchau